E aí pessoal do YouTube, sou Ricardo Silveira, estudo engenharia acústica, estou aqui para dar algumas dicas sobre pedalboard, sobre como é que eu uso o meu pedalboard. Primeiro vamos a parte da distribuição, o primeiro de todos é o Crybaby, aqui, ele está ali, se você consegue ver aqui, ele vai ficar meu pé, porque ele... Não é um pedal muito limpo, ele tem que ficar no início da cadeia, porque ele aplica um banco de filtros, que vai com a banda central de 380 a 2000 e poucos hertz, 2400 mais ou menos, Aqui ele vai para 2000, aqui ele volta para 280, 380. O Electro Smash você vê bem como é que funciona o banco de filtros do Crybaby. Ok, e as distorções, a gente começa com as minhas distorções, como é que eu modelo a distorção? Eu gosto da imitação do Tube Screamer, o Moore Green Mile bem no início, vou botar no canal valvulado. Soa super bem, ó, bem limpo, é um pedal bem limpo. Eu gosto do Boss Overdrive Distortion por segundo. E daí eu já posso usar o Green Mile para dar um boost nele, toda hora que tu quiser um boost, quiser rasgar a distorção, tem um drive transparente, o SD1, o Green Mile, os pedais chamados de Overdrive. Esses são muito bons para ficar antes de uma distorção mais forte, ó. Olha o Metal Zon. Vai explodir o mundo quando tu dá um boost. O Metal Zon, né, que é uma distorção muito, vamos dizer assim, polêmica entre os guitarristas. Eu gosto de deixar ela mais ou menos com o médio aqui, o botão de fora apontando 9 horas. Com um leve ganho aqui, aqui é zero ganho, e aqui é um leve ganho no médio, com a frequência central em 500 Hz. Eu gosto de um leve agudo e o grave aqui apontando 3 horas. A distorção aqui está no máximo do que eu uso, que é 9 horas, mas eu gosto dela baixa. Porque daí quando tu quer dar o boost, usa os pedais que vem antes, ok? Porque ele sai mais limpo, ó. Consegue usar, ó. Apesar da falta de noção no improviso aí, deu para entender a moral com a distorção baixa. Se tu palheta fraquinho, ele sai um pouco limpo, e se tu palheta forte, ele sai violento. E por último, o Big Muff. E daí todos podem empurrar ele, ó. Ok. E ele ficou por último das minhas distorções, porque por último, ele é o eletro-harmonics, tu entendeu? O Crybaby inicia a cadeia com a boutique, né? O Murgry Mile chinesão não vai ficar por último nas minhas distorções, pois é um som de pedal chinês, no fundo. O Overdrive Distortion também, o Metalzone também. E quem tem som de boutique, fica por último. Ele tem True Bypass de todos. O Murgry Mile também tem True Bypass, mas os Metalzone, os Boss, eles funcionam com o Bypass só ligado, né? Enfim, agora vamos para a parte de cima do meu pedalboard, ó. Eu acabei tirando o looper aqui um pouco e liguei, tirei, deixei embalado aqui o plugue dele para não tocar em nada, pois a parte de fora aqui, se tocar em algum plugue aqui pode queimar meus pedais. O looper é o único que está fora da cadeia, mas ele pode ir depois do decolizer, ele pode ir aqui onde ele estava ligado, em penúltimo, ele pode ser o primeiro pedal, o segundo, não importa. É aonde você quer dar o looper, entende? Se eu quero usar minhas distorções no looper, eu ligo ele aqui. Se eu quero que ele pegue a modulação, eu ligo ele depois das modulações, ok? Na parte de cima aqui, eu começo com o meu Nux Modcore, esse aqui é o foot switch da caixa, ele controla o canal valvulado e o canal transistorado, né? Ok? As cordas estão novas, a guitarra tende a dar uma desafinada mesmo. Enquanto eu reafino a guitarra, eu vou falando aqui, ó. O foot da caixa, como ele não influencia na cadeia de sinal, diretamente aqui nesse ponto, ele pode ficar em qualquer local do seu pedalboard, ok? Já o Nux Modcore, ele está mais ou menos no lugar médio, né? Porque ele funciona como flanger, ele funciona como chorus, que é a função que eu estou usando agora dele, ele é phaser, ele é trêmulo, ele é o pen, que é tipo um, é uma modulação muito louca, o rotary, o univibe e o vibrato, ok? Eu uso ele aqui, nessa posição, porque ele está funcionando como chorus, então ele alimenta diretamente o re-eco, que é um dos meus delays, deixo ele mais curto, vou botar a configuração que eu usava dele, que eu estava fazendo a demo do DSD2, comparando com o re-eco, enfim. Agora o re-eco, ele é um delay. O Digital Sampler Delay, ele adiciona também um pouco de reverberação ao delay, é uma característica dele, assim, ele constrói uma sala e coloca uma caixa lá no fundo da sala e você mais ou menos, quando aumenta o tempo, você aumenta esse espaço entre você e essa caixa, mais a reverberação que ele simula dessa sala, assim, o som dele é muito louco, assim, na verdade. Ok? Esse é o re-eco. E o equalizer? A partir do equalizer, eu vou mostrar pra vocês, eu uso esse foot da Marshall, eu uso uma caixa da Marshall que está ali, atrás do case. Opa! O equalizer, como é que estão ligados os meus pedais aqui, vou explicar pra vocês. Vem do instrumento, chega no crybaby aqui, onde está meu pé, passa pelas distorções, o meu sinal, e ele sai ali no Big Muff, né, no amplifier do Big Muff. E aí ele vai pra entrada chamada input do amplificador. Deixa eu empurrar isso aqui um pouquinho mais pra lá. E aí, esse canal, ele vai pro input do amplificador lá. Ele fica bem aqui o input. Aí ele liga no input, passa pelo pré-amp, o canal transistorado aqui, e o valvulado da luz vermelha pra lá, no momento tá o valvulado aqui, agora no foot transistorado, valvulado, transistorado, ok? E aí, assim, ó, independente do canal, o som vai pro input. E aí do input, lá atrás tem uma saída chamada send, que fica no FX loops. O do send, que é o envio, ele vem pro mod core, re-echo, digital sample delay, base equalizer, e aí ele volta pro return, lá atrás da caixa, no amplificador, que é onde esse sinal chega. Entendeu? Então, as minhas modulações estão no FX loop, no send return, e as minhas distorções estão no input. Por que isso? Porque no send return, o sinal vem balanceado pras modulações, então não importa se eu ligar todas as minhas distorções ao mesmo tempo, que o sinal vem balanceado. Claro que vai vir um lixo desse sinal, né, cheio de distorção, mas ele não vai distorcer as modulações, porque ele já vem no nível de sinal certo pra elas. E com o equalizer, eu ajusto a equalização final, que eu dou uma pré-equalização lá no pré-amp do amplificador, eu faço essa regulagem fina dessa equalização nele, dou mais grave, dou mais agudo, e controlo todo o volume da minha caixa pelo pedal de equalizador. Ok? Deixa eu ver uma coisa aqui. Um mau contatinho ali. Ok? E é isso, é assim que eu ligo o meu pedal board, esse é meu pedal board. Essa é a minha dica aí, se você tiver alguma ideia pra construir aí, vamos debater. E é isso. No input, as distorções e o A, e no canal, send e return e as modulações. Ok? Então tá, pessoal, isso aí. Muito obrigado por assistir o vídeo. Eu tô sempre com dica aí no canal, fazendo demo de pedal. Ainda vou fazer mais demos de pedais que eu tenho aqui. E se inscreve aí, dá um like, dá uma força no canal aí. Muito obrigado aí, boa tarde, boa noite e bom dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.